Descanso do meu pacote Eu vou se alimentando aqui 5, 5, 7, 1 E vou se descansar 5, 6, 7, 1 Somos todos diferentes E as diferenças entre nós Podem levar a obstáculos Na FIFA Acreditamos com muita paixão Que não há espaço para dois caras de futebol Você joga Atenção de saúde Atenção de saúde Atenção de saúde Olhe a sua metade Olhe a sua embalagem Azul Ocorro 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 O que é isso? 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 O que é isso?